Quem não ama receber aquela notificação do iFood avisando que tem cupom na área? Bom demais, né? No Ajuda aí iFood de hoje, vou responder três dúvidas recorrentes sobre como usar seus cupons de desconto no app. Bora? A primeira dúvida é, recebi um cupom, como eu aplico? Depois de escolher seu pedido, você vai encontrar o campo de cupom dentro da sacola. E aí pronto, é só aproveitar o desconto. Já a segunda é, não consigo aplicar meu cupom, e agora? Deixa eu te explicar o que pode ter acontecido. Todos os cupons têm regras de uso, como data de validade, formas de pagamento aceitas, estabelecimentos em que podem ser usados, valor mínimo de pedido ou limite de uso. Caso você faça um pedido e o cupom não esteja disponível, vale dar uma conferida nas regrinhas. E por último, mas tão bem perrengue, é, meu cupom sumiu, e agora? Como falei antes, todos os descontos têm um prazo de validade e limite de uso. O que pode ter acontecido é que eles expiraram ou acabaram. Cupom é bom e a gente gosta, né? E pra aproveitar seus descontos, a dica é, sempre leia as regras pra garantir uma boa experiência. Tem mais alguma dúvida ou teve algum problema? Acesse a matéria sobre cupons no iFood News. Eu me chamo Paquito, faço parte do time de experiência do cliente aqui no iFood, e nos vemos nos próximos vídeos. Até! E aí E aí E aí E aí